Boa tarde a você que acompanha o portal SB Notícia, Rádio Brasil. Sol ou chuva, pessoal? Nós estamos aqui no mesmo local da Estrada do Servidão, onde a Prefeitura precisava fazer melhorias. Pois bem, viemos registrar também a melhoria, o serviço que a Prefeitura executou, que era necessário para a segurança de todos. Meu Deus, pode estar chovendo, formando barro, nós estamos aqui. Para quem viu a matéria antes, que fizemos em relação, existia um buraco tremendo aqui. E aqui onde eu estou pisando, não conseguiria andar. Hoje eu estou andando sobre o barro aqui. Aqui era uma cratera enorme. A Prefeitura viu aí que tinha necessidade de fazer essas caixas de contenção. Estamos aí mostrando também, embaixo de chuva, sol, temos que mostrar também quando a Prefeitura faz o seu trabalho, executar. E olha, a gente fica no barro também, viu? Ó, amassa barro, viu? E não para fazer lobby. Essa estrada que liga aqui para o Beira Rio, estrada do Servidão, né? Conhecido fora da Unimap. Tem esse outro lado aqui, que a Prefeitura de Santa Bárbara está executando, finalizando aí, praticamente, só colocar a tampa, os trabalhos aí de contenção. Vou até mostrar um pouquinho mais o outro também. Para quem viu há uns 15, 20 dias atrás, aqui você não teria como caminhar sobre o local. Eu vou até caminhar mais um pouco aqui, ó. Onde eu estou pisando, eu não conseguiria andar. Hoje eu estou andando. Ó. E aqui estava um perigo, realmente. Né? Para quem... Aqui só passa um veículo, dois, se passar um do lado do outro, com certeza, um cairia. Nessas crateras aqui. E fica registrado aí pelo portal SD Notícias, Rádio Brasil. Vamos mostrar o outro também, que a Prefeitura já executou também os trabalhos. Essa fica paralela aqui com a antiga usina Santa Bárbara. E para quem passa aqui, poderia ver as grandes crateras que havia aqui. Aqui é a outra, que vamos já colocar a placa também. Estava muito perigoso antes. Mas agora, finalizou, fechou, acabou o trabalho, ó. vai evitar até de danos maiores para a Prefeitura. Estou adentrando um pouco mais no meio do mato, aonde que era impossível eu estar pisando, como agora estou. Né? Então fica o registro aqui pelo portal SD Notícias, com você, Cláudio Mariano, para o Jornalismo da Brasil. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.